Música É dever do ente beneficiado prestar contas dos recursos federais recebidos para ações de defesa civil no prazo de até 30 dias após o fim da vigência ou logo após finalizar a execução dos recursos, caso ocorra primeiro. Confira o passo a passo para prestar contas. Música Primeiro, você precisa preencher formulários e anexar documentos. Ao acessar o protocolo que gerou a liberação do recurso, vá para a aba de execução e preencha os lançamentos de execução. Ao finalizar, clique em gerar versão para que o relatório de execução seja inserido no sistema. No relatório de execução, há campos específicos para anexar documentos que comprovem aquisições e contratações, relatórios e relações que demonstrem a distribuição de materiais e utilização de serviços. Estes documentos comprovam as informações prestadas nos formulários e demonstram o alcance do recurso federal empregado. Em seguida, complete o preenchimento dos formulários da aba prestação de contas, relação de pagamentos, execução físico-financeira e o demonstrativo de receita e despesa. Por fim, na última guia de prestação de contas, anexe a cópia da guia de recolhimento da União de devolução de saldos e rendimentos, o extrato da conta específica e o termo de aceito de obra, caso for necessário. Se os formulários e anexos obrigatórios estiverem corretos, aparecerá a opção enviar prestação de contas. Se não aparecer, revise suas informações. Caso o valor repassado não seja executado, o ente também deve prestar contas no S2ID. Na aba Execução, vá em Solicitações e depois em Devolução Integral de Recursos. Ali deve ser anexado o ofício com justificativa da inexecução total. Depois, avance para a aba de Prestação de Contas e complete o preenchimento. As orientações para a prestação de contas e devolução de recursos estão no site do Ministério do Desenvolvimento Regional, no Manual do Usuário do S2ID e nos cursos do Módulo Resposta, disponíveis na Escola Nacional de Administração Pública.